As paredes e o chão desta sala estão cobertas de riscos e salpicos de sangue seco. Dois corpos pendem de algemas nas paredes leste e sul. Um deles é um mano de idade avançada, o outro é uma jovem tiferina. Os dois estão cobertos de talhos ensanguentados e nenhum dos dois está se mexendo. No meio da sala fica uma robusta cadeira de madeira, um chicote coberto de sangue largado sobre o seu espaldar. O balde contendo sal está à metade no chão. Vocês estão em uma sala de tortura, caso vocês ainda não tenham entendido ainda. Será, né? Será que aconteceu, né? Por quê? Eu estava pensando, a pessoa estava fazendo carne seca ali, mas... Pois é, né? É um churrasco, carne seca de gente e tal. Aí, o que você falou, eu falei, pô, desculpa. Bom, eu vou conferir os corpos que estão pendurrados na parede. Já estou falando com o meu sotaque. Vou começar pela tiferina. Deixa eu só ajustar aqui a... Eu vou ficar prestando atenção no resto. Tipo assim, ver se não escuto barulhos de passo que vêm de algum lugar, enquanto eles pesquisam. Oh, meu, vai entrar com luz. A gente só vê... A situação aí da sala? Espera aí. Deixa eu achar vocês aqui no mapa para deixar para a galera que está acompanhando a live assistir. Cara, o mouse sem fio, às vezes, é um... É um pé no saco. Pronto. Ok, então vamos lá. Vocês... Bom, quem está na sala? A... A Sheila? O Hogar? Não, mas eu já vou... Qual é a tiferina? De baixo ou de cima? Ah, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Já estou com três navegadores abertos sem necessidade nenhuma. Não troco de nada. A tiferina é essa daqui, a de baixo. Eu vou... Eu vou dar uma olhada para ver se ela está viva. Eu boto um globo de luz próximo dele, para ele poder ver melhor a cara, a constelação dela. Ok, essa luz me atrapalha um pouco. Eu ia falar isso agora. Para você ver... Bom, tá bom, eu tiro de perto dele. Cara, agora... Você se aproxima da tiferina. Ela está muito machucada. Você vê os talhos. Os cortes. As marcas de chicote. E eles não estão nem... Assim, dizer que eles estão... Eles estão abertos. Mas o sangue não escorre, porque está tapado com sal. Certo? Puta que pariu. E aí, então, o sangue não escorre. Então, ela passou por um período... Que graça. Ela passou por um processo de tortura muito pesado. O outro corpo, que está logo do lado, você vai se aproximando. Você olha os dois. O outro está em um estado pior ainda. Tá, eu vou... Ela, ela. Ela tem impulso? Tem. Ela está viva? Ela está viva. Eu vou gritar para o... Eu quero a ajuda do Roga. E do... Cara, eu confundi os nomes aqui. Agora bonito, cara. Os dois nomes são muito parecidos. O Roga é o atagão. E Holgrim o anão. Então, eu preciso da ajuda do Holgrim. Eu anão. Tá. Eu vou até... É... Então, eu vou chamar pelo Holgrim. Holgrim! Aí, eu vou tentar... Eu vou ver como é que está os grilhões, onde ela está pendurada. Ela está pendurada por grilhões, pelo que eu entendi, né? Isso, exato. Algemas, o corpo todo estirado. Semi-nul, com roupas rasgadas. Toda marcada. É uma tiferina. Então, para quem não conhece os tiferinos, São... Raças... É... Eles são... Putz. Eles são humanoides, com traços... É... De... Humanos. Mas com algumas coisinhas, assim, com o dedo no inferno, sabe? Então, eles vão ter protuberâncias na testa. Provavelmente, podem ter chifres. Saindo pela testa. A coloração pode ser diferente, com a cor mais acinzentada. Pode possuir caudas. Mas, você ainda percebe que existe o traço humano na fisionomia dela. Inclusive, ela está com as vestes da parte de cima toda rasgadas, apenas com a parte de baixo, e o corpo todo talhado de chicotadas que ela levou. E, como eu falei, onde tem ferida, tem sal. Tá. Eu vou... Eu posso... Eu vou... A primeira coisa que eu vou tentar fazer... Cruel isso aí, hein? É... Tentar soltar ela dos trilhões. Eu vou usar meu kit de ferramentas. E, se você permitir, eu vou fazer um cheque aqui de ferramenta de Ladino. Lá. Pra... Bom... Vou lá, hein? Tentar desamarrar ela. Algum dia, vai. Ah, é a parte da... Não reclama do Robin, hein? Ah, mas eu reclamo. Não vai reclamar, hein? Opa. Eita! Eita! Reclama! Abriu, abriu. Olha o desnecessário Rex vindo aqui. Ah, Luiz. Nossa senhora. A tristeza na voz do Pitain. Abriu a primeira dada do dia um vinte. Caralho, a primeira dada do dia foi um vinte. Abriu os trilhões do pulso e do coração da mulher. Caralho. Cara, você, sem dificuldade nenhuma, você utiliza suas ferramentas naqueles ganchinhos, aqueles garfinhos. Sem muito esforço, você já destrava os trilhões e ela cai, desmonta assim no chão. Uma errada. Não, não. Eu vou tentar segurar ela pra ela não... Você entra sem dificuldade, você pega e faz aquela coisa de príncipe. Você segura ela e vai abaixando aos pouquinhos. Eu vou no... Quando eu abaixar, eu imagino que o Holgrim já esteja a postos pra cuidar dela. Eu vou na direção do velho. Beleza. Eu posso aproveitar que eu tirei um vinte, foi um crítico pra porra nenhuma, pra já abrir, do mesmo jeito que eu abri os trilhões dela, já abri os do velho? Não. Não. Tá bom. É... Bom, mas de qualquer forma eu vou ver se o velho tá vivo primeiro. Vou testar o pulso dele. Não está vivo. O que que você espera que eu faça aqui? É possível? Você não tem um kit de primeiros de socorros? Alguma coisa pra ajudar essa pobre mulher? Eu posso... Paulo, posso usar a medicina? Vamos ver. Faz o teste aí e eu já tô olhando aqui o que que a gente pode fazer com ela. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Você tem quanto de medicina? Só pra eu saber. Peraí que a ficha tá abrindo aqui. Esse meta game aí. É, pois é. Eu não vou fazer mais isso não, mas... Eu tenho mais cinco. É, esse mesmo que tu vai usar então, maluco. Eu vou te ajudar. Vou te dar um help action aí pra... Você ficar com vantagem. Enquanto... Enquanto eles estão fazendo isso, Paulo, eu quero observar a sala. Eu quero ver se eu vejo algum símbolo... É, pintura específica, não só sangue. Tá, beleza. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Caralho! Eita! Mentira, que você é outro 20. É outro 20. Calma, gente. Essa mulher já tá pronta pra... Já tá pronta pra outra. Ela pode... Olha aí, ele tava fazendo uma cirurgia neural na mulher. Gente, e ela tá bem. O Hulk, a medicina é sabedoria? Isso. Ela se recuperou até do trauma de ser torturada agora. Não, ela não falou nada. Ela só apertou a mão de cada um, fez um tchau e foi embora. Ó, é... Aqui, bom, no livro do jogador, a descrição é muito simples. É só pra estabilizar a perícia de medicina. Quando você encosta nela, você percebe que ela já está estabilizada, Hulk. Mas você consegue, com o tempo, você consegue fazer uma raspagem ali de todo aquele sal. Ou você utiliza a água do seu cantil pra poder fazer a limpeza ali daqueles ferimentos, pra poder aliviar um pouco. Eu tenho álcool comigo, não esqueça disso. Ok. Misturar álcool com sal, acorda na hora, menina. Não, eu digo pra... Pra fazer mais limpa, mais limpa, mais limpa, dá aquela ardidinha. Pra dar, vai fazer aquele barulho do R2D2, né? É por aí. Por aí. E ela já acorda assim, na hora que você joga o álcool em um dos ferimentos que está mais agressivo, já quebrou, já quebrou o senhor bem logo cedo. Já nem meia hora de jogo, já quebrou. Dez minutos de jogo, já quebrou um ali. Rapaz, velho. Eu tô tentando fazer uma sala de tortura. É uma sala de tortura. Desculpa. O cara saiu da câmera ali, só tô vendo o senhor bem balançando, bicho. Só tá balançando ali. Largando o desculpa aqui, o velho do café, tá ligado? Fechou até a câmera ali, porque daí tá secando. A câmera e o áudio. Rapaz, que porra é essa, bicho? Dez minutos de RPG, os caras já quebraram. Vamos lá. E ela acorda no susto. O cara não. Pinta. É. Ela acorda no susto, né, na hora que você joga o... Você joga não, né? Você tá fazendo a limpeza e passa o álcool no corpo dela. Ela acorda naquela coisa do... Aquela queimação, aquela ardência, daquele ferimento. Ela já acorda meio assustada assim. Ainda válida e fraca. E assustada e meio que tentando se defender, sabe? Eu falo assim, calma, jovem. Calma. Nós estamos te ajudando. Quem são vocês? Quem são vocês? Isso não vem ao caso. A gente não tá aqui pra machucar você. Você consegue andar? Ela... Ela... Os ferimentos assim. Ela tentando se cobrir, né? Porque o... O corpo dela tá exposto. Ela... Eu acho algum pedaço de pano perdido na sala pra dar pra ela, pelo menos? Acha. Acha. Quando eu percebo que ela tá desconfortável com isso, entendeu? Eu vou fazer isso. Pronto, beleza. Nesse momento, Maia, que você consegue um saco e... Ô, Ederson, você já utilizou a sua inspiração? Ainda não. Tá bom. Só pra lembrar. Ah, porque eu tinha esquecido que... E eu tô esperando o momento pra poder dar mais inspirações pra galera. Tá bom, meu filho? Tá melhor? Tá melhor? Tá, meu. Recuperado? Tá melhor? É o filho da puta esse... Esse... Agradecer isso. Que absurdo. Na hora que você faz esse gesto, Maia, ela começa a se acalmar um pouco. E aí ela vira pro Zinedine. Sim, sim. Eu acho que eu consigo ficar em pé. Aí ela pega esse saco, bota em volta do corpo. Você consegue sair? Você consegue ir embora? Você sabe o caminho pra sair de dentro desse calabouço? Não, não, não. Eu não sei o caminho. Mas quem são vocês? Como vocês chegaram aqui? A gente tá vindo... A gente tá com o punho flamejante. Nós estamos aqui pra... Pra acabar com essa loucura que tá acontecendo nesse lugar. Ah, sim. Tá uma loucura. É... Cara... Ela parece que tá me enganando. Posso... Sei lá. Tem site nesse jogo? Tem site. Tem, tem. Então manda. Vou mandar. Vou mandar aquele último... Aí, ó. Começou. Quando precisa. Pior é que quase caiu um 18, né? Você viu. Ah, é. Pra você ela tá sendo extremamente... Sera. Ok. Tá. Ela olha assim... Eu... Isso tem que acabar. Eu... Eu estava andando pelas... Pela cidade baixa. Quando... Quando eu recebi... Recebi uma pancada. E me arrastaram pra cá. E me torturaram. Qual o seu nome? Faço um... Eu não sei porquê. Meu nome? Meu nome é... Vendetta. 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 Pois é. Caiu o taio, né? E aí toda vez que ela fala o nome... Toca aquela... Aquela vinhetinha da música do... Do Bastards in Glorious. Tá ligado? Vendetta. Vendetta. Minha pergunta é a seguinte. Sim. Já que eu... Eu examinei ela... Com 20 que eu tirei de medicina... Eu quero saber a gravidade dos ferimentos dela. Cara, ela estava... Ou não. Ela estava... Vamos lá. Ela estava... Muito, 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 muito ferida. Muito ferida. Só que ela não estava correndo risco de morte. Ela estava... Ela não iria morrer por conta desse ferimento. Com 1 de HP. Se a gente for botar no metagame. Se a gente for botar no metagame... Ela estava com 0 mais estável. Entendi. Eu... Eu reforço. Assim que ela responde isso pro... Pro Zinedine, eu reforço. Tá, mas olha só. Mas aí comecei arrombado... Rapidão, deixa eu só fechar. Mas comecei arrombado e tirou 20 na medicina. Eu dei um ponto de vida pra ela, sacou? Beleza. Entendi. Ela falou... Ó, mas só pra deixar claro... A gente tá com o punho... Não porque a gente quer. Porque o punho quer. Certo? Então eu não acho que a gente tá aqui com... De fato, trabalhando e... Viva o punho planejante. Eu não me importo. Mas... Você deu sorte. Eu não me importo. Eu só agradeço por terem me... Me salvado antes que o meu destino fosse igual... Ao desse aí. Ela se levanta e vocês veem que ela... E ela fala de um jeito... Como se ela tivesse uma imposição na voz. Assim, uma certa raiva. Pelo que ela sofreu, entendeu? E o que foi que aconteceu aqui, exatamente? Bom... É... Como eu falei, eu tava... É... Trabalhando na Cidade Baixa. E... Fui atacada. Me arrastaram pra cá. E... Me torturaram. E eu pude acompanhar também a tortura... Desse rapaz aí. É... É... Só que eu acompanhei também que... Percebi que ele não aguentou muito. E... Morreu. E eu... Não lembro o que foi que aconteceu comigo da última vez. Mas... Você lembra de alguma coisa que esses torturadores falaram? Eles não falavam nada. Eles só faziam perguntas. Eles perguntaram pra quem eu trabalhava. E perguntaram detalhes sobre... Sobre o... O meu serviço. E eu sou uma pessoa simples. Eu trabalho... Com distribuição de vinhos na Cidade Baixa. Pra... O que é o nome da família? Pra família... Orthom. É... E não faço nada demais. O nome da família? Orthom. O-A-TOM. Orthom. Orthom. Isso. É a mesma família do cara lá? Acho que não. E... Eles se perguntaram sobre... As rotinas da família. E a rotina dos negócios. E a base de muita tortura. Mas eu não vi o objetivo. É claro. Deles. Certo. Olha aqui. Preste atenção no que eu vou dizer. Você vai seguir... Por esse corredor. Você vai sair... Por essa porta. E você vai virar... A direita o tempo inteiro. Tá me ouvindo? Eu vou pegar a cabeça dela. Eu vou virar pra mim. Assim. Tipo. Ela vai prestar bastante atenção. Sempre a direita. Até que você vai sair numa casa de banho. Ah... Certo. Tente ser o mais rápido possível pra sair daqui. Ok, ok. Obrigado. Ela... Obrigado não. Obrigada. Ela vira. Na hora que... Ela vai um pouco mancando ainda. Sentindo doco. Com o... O saco de pano que a... Que a Maya ofereceu. Na hora que ela tá se afastando de vocês. Ela vira pra vocês. Ah... É... Eu... Em volta e meia eu voltava a... A lucidez. Talvez isso seja... Eu não sei qual é o objetivo de vocês aqui. De fato. Mas se vocês chegaram até aqui. Eu acho que vocês... Estão rindo bem. É... Eu... Ouvia coisas. É... Ouvia... Um barulho... É... De... Alguma coisa... Uma espécie de... Porta de pedra... É... Arrastando no chão... De tempos em tempos... E... Nessa sala? Mais ao norte talvez. Eu não vou me recordar agora. Mas vinha por esses corredores. Ela aponta por uma... Para uma área que vocês não foram ainda. E... Depois disso eu ouvia passos... Chapinhando... Como se estivesse pisando em alguma coisa... Com água. Não... Não entendi muito bem. E de tempos em tempos eu ouvia esses sons... Em volta dos minhas... Da minha... Momento de lucidez ou não. Talvez isso possa ajudar vocês. Ok. E ela vira... E segue o caminho que você indicou. Ah, falou o nome dela? Vendetta! Vendetta! Tandam! Vendetta! Vendetta! Eu... Eu... Foi algum motivo... Meu cérebro bloqueou aqui o seu nome dela. Olha lá. Bom... Vendetta. Eu vou vir para essa porta aqui. Primeiro eu vou fazer... Eu... Eu consegui entender onde ela... Ela escutou o barulho de concreto... Que parecia uma porta secreta? Do norte. Exatamente daqui para onde você está encostando. Tá... Ah, isso não... Essa porta não é visível. É visível. Então... Então eu vou usar meu stealth aqui. Vamos rolar um stealth e vou tentar abrir essa porta para ver se não tem nenhuma... Coisa divertida do outro lado, tá? Lá vai. Foi bom. Quanto foi? 22. Beleza. 13 no caso. Vamos lá. Mais uma vez, a porta... Ela não está trancada. Ok. E aí? Só... Liberar um pouquinho aqui que ficou cortado errado. Ok. Eu já vou dar aquela pescoçada aqui. Beleza. Você vai ver uma escadaria descendo. Pequeno. Poucos degraus. E o corredor que segue. Sempre, mais uma vez, sempre no escuro, tá? Tá. Eu vou... Essa parede que eu estou... No caso aqui, ó. Pera aí. Foi mal. Aqui. Eu vou dar uma olhada nessa parede para ver se eu vejo... Porque assim, agora eu vou começar a procurar uma parede secreta, depois do que ela falou. Então eu vou dar uma olhada na parede para ver se eu acho... Ao longo desse caminho desse corredor, para ver se eu acho alguma pedra solta, ou algum mecanismo que abra uma porta secreta. Pronto. Tranquilo. Mais um teste de percepção. Deleza, total. Tá. Bom, nessa primeira passada de olho que você vê nesse corredor, você não vê nada fora do padrão. Uhum. Das... Naquele corredor que eu falei, feito ali na pedra e tal. Encostou aí. Tá. Aí é o seguinte. Agora vem o Minotauro. Caramba, pera aí. Eu fiz alguma cagadinha aqui. Segura aí. É o Cliffhanger. O Cliffhanger. Cliffhanger. Eu vou encher um dos bolsos laterais da mochila com sal. Caramba. Tá bom. Vai aqui. Quer dizer que eu pego, tipo, duas mãos usadas de sal, bota ali. Vai aqui. Eu vou olhar para a Maia. Ok. Eu estou no mesmo esquema de... Quando ela se aproximar, eu vou pedir para ela se aproximar, eu vou falar... Ok. Ah, eu não investiguei o cadáver do velho. Eu não sei se ele está carregando alguma coisa. Eu acho pouco provável, mas de qualquer modo eu não... Eu não olhei. Ok. Você acha que vale a pena a gente voltar para ver se é velho? Ahn... Posso pedir para alguém dar uma olhadinha e voltar? Ele estava nu. Ele estava na mesma situação. Só a parte de baixo vestido e a parte de cima sem a roupa. Tomou as chapadas. Não ia ter nada. A não ser que a gente faça uma... Deixa para lá. Deixa para lá. Vamos lá. Bota, seu velho. Meu Deus. Uma revista íntima, né? É. Se ele está sem minuto, ele não vai ter nada. Vamos lá. Só respondendo, Sheila. Você falou que você queria dar uma olhada na sala de tortura, mas não tinha nada demais, não. É só os instrumentos de tortura mesmo. Aí eu peguei o sal e agora eu ando. Dois punhados de sal. Zinedine, você encostou, deu a pescoçada e é o seguinte. Quando você olha dessa vez e por conta da sua belíssima furtividade, você se aproveitou dela, você vê que do lado oposto de onde você está olhando tem um cara. Ele está segurando uma tocha nesse corredor. No final do corredor tem uma partezinha que está desmoronada, mas ele está meio aquele de guarda olhando para frente, como se estivesse fazendo guarda do trecho do corredor. Ok. Posso dar uma olhada no... Vou terminar agora. Eu consigo perceber se ele tem algum outro cara com ele? Assim, eu vou tentar prestar atenção para ver se eu vejo a luz da tocha refratando na parede em algum outro lugar. Porque se tiver mais alguém com uma tocha, vai dar para ver mais ou menos a luz aumentando, diminuindo, oscilando nas paredes. Deixa eu liberar aqui para você. E aí você me explica melhor. Imagina que assim, esse cara está parado, certo? A situação é essa aí. Ah, entendi. Então, eu vou olhar para a Maya, vou explicar para ela com gestos o que eu estou vendo. Mais sorrateiro possível. E vou mandar... Ah, não tem como mandar essa mensagem. A gente precisa... Eu vou falar para ela assim, a gente precisa avisar o resto do grupo. Acabei de ver um carro ali. Está claramente fazendo guarda ali, sacou? Aham. E eu vou já botar um virote na minha besta. Eu vou voltar calmamente e vou avisar quem estiver mais próximo de mim. Hulgar. Pita, essa pessoa que você está olhando... Ela está vestida com... É como se tivesse uma armadura de couro justa, toda preta. E um capuz. Uma capa com capuz. Segurando a tocha. Basicamente isso. Me diz alguma coisa, vestimento? Eu já vi isso em algum outro lugar. Vocês não viram ainda. Então, centering. Talvez. Não, não, não. Você não viu, não. Ok. Tá ok. Eu vou... Eu passei a informação para a primeira pessoa que estiver mais perto da porta, tá? E eu vou só esperar eles se posicionarem um pouco melhor. E assim que eu estiver percebendo que eles estão se posicionando para caso comece um combate, eu vou disparar uma flecha nesse cara. Beleza. Eu gostaria que todos vocês que vão se posicionar... Primeiro, mexam seus bonequinhos nas suas posições bonitinhas. Tá todo mundo dando só um totózinho no boneco que eu tô vendo, hein? É isso aí. Eu tirei o globo de luz. É o trenzinho. Tirei o globo de luz. Mas é isso. Então, ninguém tá mais enxergando nada. E o carinha, ele tá segurando uma tocha. Certo? Ou seja, a gente consegue ver uma luz refratada na parede. É. O cabra tá segurando uma luz, uma tocha. Beleza. E... Deixa eu ver. Maia, faz um teste de furtividade. Beleza. Ahn... Zinedine. Passa. Lá vai. Vou ver. Ahn... Vantagem? Vantagem. Foi. Porra. Dois dados iguais. Porra. Porra, hein? Tá bom. Rola o dano. Não foi crítico, não. Só foi 13. Sim, mas rola o dano. Ahn, sim. Atirou 20 do meu... Qualquer forma, né, cara? Um 20. Acertou ainda assim. Acertou ainda assim, exatamente. Tá. Total deu... 18 de dano nele. Quê? Sim. 18. Caralho. Colei um 8. Porra. Mas sim. O que é que não é matar e ele não fazer barulho. Só a flecha entrar, de preferência, na garganta. Pra ele, no máximo, fazer... Cara, você... Nossa, você dá um tiro. Assim, você tem todo o tempo do mundo e você vê que ele não tá fazendo nenhum movimento. Tipo, a função desse cara era ficar aí parado de guarda por algum motivo. Assim, na hora que você pegou, você ficou... Tava ali parado. Digamos que tava assim, parado na parede, montando tudo. Você já viu o que você ia fazer. E aí, na hora que você fez o movimento, fez o slow motion. Tchum! Ele foi virando em câmera, já mostrando, né, revelando sua posição. E o cara não percebeu, até a seta da sua besta, atravessar o tórax dele. E aí, você viu que ele fez aquela... Ele tava de lado, então ele foi atravessando assim, de ladinho, sabe? Entrando, e você viu ele... Olhando pra você. E você viu a força vital dele se esvaindo do olho. Mas você reparou que não foi o suficiente. O suficiente. Cara, na hora que ele virou pra você, sentiu a flechada. Ele segurou a flecha com uma das mãos, com a outra. Iniciativa. Ok. Com a outra, ele rolou um dado de iniciativa. Exatamente. Cadê o sabor da pipoca aí, pra gente começar a entrar no clima? Uh! Ah, você tem que limpar a turn order! Tem que limpar turn order! Vai, 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 vai. Eu rolo baixo aqui, iniciativa. O resumo é pra que você faça isso. Por exemplo. Só tem que rolar acima dele. Não precisa rolar alto. Ah, é. Joga de novo? Joga de novo. Então, baixo, assim. Ah, já foi bem. Caraca, tá lento. Caralho, como é que você conseguiu pitar com 18? Caralho, eu tirei 20. Menos 2. Ai, menos 2, nem 7. Caralho, ele tem menos 2. Caralho, coitado, velho. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Cadê o Pita, tirou quanto? Me tiraram um 22, falei me botar um 6. Caralho, Pita, Pita tá onde? 19, eu tenho que tirar mais que 19. Eu não tenho 20. Não tem, não. Não tem, não. Desgraça! Eu tirei 19. Mas eu tenho 20. Eita, mas eu tenho 20. Ajoelhada, a cotovelada, um socão no dente, não vai nem ser. Poxa vida. Deixa essa. Vamo lá. Vai bater. Vai bater na seta da besta pra dentro. Eu vou... Sabe quando você passa assim, tipo, eu segurei no ombro do Zanidine, tipo, pro lado, assim? Aí eu passo. Com licença. Caralho, maneiro. Vou chegar na frente dele, tirar a minha espada e tentar nascer. Vai ali pra se analisar. Meu Deus. Meu Deus. Vai lá. Eu imaginei. Eu imaginei essa cena linda. Eu imaginei. Pota que pariu. Eu imaginei a flecha voando e a flecha no ar ainda. A Maya já pariu. Sim, sim. Vai. Então, não pegou. Vai. Vou tentar uma porrada. Vai lá. Não pegou. Não pegou. Desde do... Desde do... 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 Passado eu tô rolando números iguais. Sequenciais. É. Eu tenho que jogar no bingo? Que coisa é essa, velho? Jogar no bingo. Pinta, o que é que desempata? Eu não sei, cara. Isso fica a teu critério. Então vai ficar ao meu critério. Você que sabe. Vamos lá. Mas a gente também pode fazer um paroímparo aqui, né, cara? Isso vai ficar ao meu critério. Foda-se. Não tem que critério oficial. Não. Quem tem a destreza mais alta? É isso. Geralmente eu uso a destreza mais alta. Eu acho que é o Pinta. É, vai lá. É. Tá. A minha destreza é... Faça a sua ação que eu faço a minha. As duas vão acontecer ao mesmo tempo, mas a sua vai ser... Vai ter prevalência. Eu consigo perceber o que ele vai fazer. Se ele vai tocar um alarme ou fazer alguma coisa... A gente tá agindo ao mesmo tempo. Você não vai perceber. Mas eu não consigo perceber. As coisas vão acontecer ao mesmo tempo. Tá ok. Então eu vou fazer um ataque normal com uma outra flechada nele. E vamos ver se eu acerto dessa vez. 18. Ai. A cara é de pistola do Paulinho. Filha da... Acertou. Cara, é o seguinte. Olha o dado. Olha o dado. Misericórdia. 11. Cara, ele faz... Imagina essa... Não, ele tomou a primeira flechada. Viu a Maia vindo. Ele deu uma baixada. Afastou da espada. Esquivou do golpe da Maia, do chute. Eu tava naquela adrenalina do post... Antes de morte, né? E começou a correr. Em direção a esse corredor na frente. E aí, Pinta. O Zinedine. Foi tipo... Você já se mostrou, né? E aí você viu ele esquivando dos golpes de Maia. E você já colocando a flecha... Pra... Abater o homem. Na hora que ele começou a correr. Ele ainda andou um passo. Talvez dois. Deu aquela derrapada, né? E aí... Não aguentou. Inconsciente no chão. Seis de dano? Não, foi seis de dano. Onze. Ah, o junto dos dois, né? É... Não, não. É porque... É, o junto dos dois. Beleza. Cara, e é isso. Bom, eu vou... Vou... É... Andar até aqui pra ver se eu vejo mais alguém. Mas provavelmente tem... Vai ter alguém... Algum outro maluco por aqui. É, eu vou continuar acompanhando os engines de longe. Outra coisa, eu vou ver se... Se alguma flecha é aproveitável. Porque eu tô... Eu tô agora com literalmente sete flechas. Tá cada vez pior a minha situação aqui. Espera aí que eu tô liberando aqui o... Visual pra você. Visual. Nossa, entrega dessa vez foi demorada, maluco. Ainda não chegou meu rango aqui. Caramba. Nossa, é aquela hora. Cara, o... Esse coleguinha aqui, ele... Você vê ele morto na escadaria que tem subindo. Escada que sobe, tá? Ele morreu em cima. Graças a Deus. Tem uma escadarinhazinha aqui, tá vendo? Não sei se eu tirei ele aqui de cima. Vou deixar ele aqui na... E aí ele já tá morto assim. Ele ainda conseguiu dar dois passos. Mais... GG. Caiu na escada e derrubou pra baixo. Exatamente. Eu vou... Eu vou... É... Eu vou dar uma... Uma... Vasculhada nas roupas dele, no corpo dele. Pra ver se tem alguma coisa de valor. E ver se eu consigo recuperar algum dos virotes que eu disparei nele. Vamos lá, virotes. Você acertou dois. Você acertou os dois. Cara... Acertou os dois. Não vai recuperar. Tá, beleza. Virote usado é meio difícil. Tá bom. Você errou, tudo bem. Agora usado, quando bateu, aí quebra no... Bate no osso, quebra. Eu uso justamente o contrário, mas eu acho que faz sentido isso como o jogo que você tá fazendo. Se erra, baixa em parede, quebra. Mas se pega no corpo, tipo... Depende muito. Assim, se fosse pra você pegar usado, a gente poderia olhar o cenário. Rola um dado. E aí você conseguir recuperar a X. Entrou no corpo, vai se fazer pedaço de madeira no ossinho. Tá bom. Na armadura. Tá bom. Ok. Então eu vou dar uma olhada pra ver se ele tem mais alguma coisa de valor. Beleza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cara, então, você se aproximando dele, ele não tá com nada de valor. Mas você vê que ele tá com... Deixa eu ver, deixa eu ver. Ele tem uma massa. Ok. Que tá pendurada no cinto. E um... Senpai chegou aí. Salve, senpai. Nem vi ainda. E tem um arco. Atravessado, né? Tipo, o pessoal meio que veste o arco, tipo Legolas. Ah, tá. Tá bom. Mas... Fora isso, ele não tá carregando tesouro nenhum. Aí tá. Aí ele tem flechas. As flechas dele só que são flechas pra arco, né? É. Flecha pra arco, verdade. Já falar... Opa! Mas é verdade. Tem esse detalhe. Não serve pra mim. Tá. Tá bom. Então eu vou... Vou alazarar, eu chego aí. Vou me mover pra cá, então. E vou dar uma olhada. Beleza. Vou liberar aqui pra você. Vou fechar esse rapaz. Que jaz. Vou acender a lâmpada aqui. Pode acender. Você... Você fez... A gente fez tudo por gesto. Quando eu tava ali ainda, você fez assim. Tipo, que vai acender. Eu fiz um hang-loose pra você. Uhum. Uhum. Cara, eu tava vendo os melhores momentos dos rolês ali. dos rolês aleatórios do Ronaldinho Gaúcho, cara. Que? Que? Cara, é sensacional demais, cara. Cada rolê aleatório que tu pensa assim. Exatamente essa reação que a Lange teve. Que? 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 Deve ser um aleatório quanto esse comentário na... Melhores momentos dos rolês aleatórios do Ronaldinho Gaúcho. Deve ser sensacional. É isso aí, Pita, que cê tá vendo. Ainda assim, na estrutura... Eu falei da dungeon... Cavernas e tal. O dungeon é grande para um dedéu. Né, véi? Puta caverna da grande. Por debaixo do... Estamos aqui na expectativa do que o Pita vai fazer, hein? As portas são todas... A princípio que eu consigo observar é que essas portas são todas fechadas, certo? Todas fechadas. Eu vou continuar vasculhando por passagens secretas. Beleza. Rolou dado. Ô, Pita. Percepção. Pita, foi mal. Não, pode falar. Você rolou naquela primeira rolada de percepção? Hum. 13. Foi quanto cê tirou? 13. 13. Cara, foi mal, velho. Foi mal, mal mesmo aqui que eu me confundi com o cenário. Hum. Atenção. Mas faz sentido porque eu vou explicar daqui a pouco. Tô ok. Não. Ó, chegou. Chegou meu rango. Por um momento pensei que fosse aqui. É, eu também. Eu também. Só que não. Caralho, todo mundo com negócio igual, porra. Que barulho foi tão alto que... Eu achei que fosse aqui o barulho. Ah, então. Não parece com o meu interfone. Deixa o Pita voltar. Ó, tô com o interfone aqui. Eu só vou pegar o rango. Vou fazer um... Dar uma esterilizada. Jogar um litro de álcool em cima. E tô vindo pra cá. Ok. Correndo. Porra, bem na hora que eu tinha... Que eu ia narrar uma parada pra ele. Mas vai lá, vai lá, vai lá. Enquanto isso, olha lá no chat do... Coisa... Pra você não esquecer. O chat tá lá. Nossa. Olha, vamos lá. Vamos conversar então com as pessoas que estão assistindo ao vivo. Olha aí. A Karina tá aí. Seja muito bem-vinda. O Alasarreu chegou também. O Edvan Santos. Achei que fosse o telefone daquele carácter. Todo mundo pensou que fosse em casa. O interfone do Pita. E aí, galerinhas. A galera fica... Velho, o chat das lives de RPG fica aquela coisa assim. Todo mundo tenso, tá ligado? Um momento de tensão inacreditável. Tensão. A não ser que a gente cometa algum agafe de regra. Que aí os advogados de regra vêm no chat e compram. Irmão. É só tomando Hadouken, Hollywood. O diabo, meu irmão. Tudo ao mesmo tempo. Mas tirando isso, tá todo mundo lá. Mas aqui a gente não precisa muito. Tem o Ederson. Mas o Ederson, ele não é advogado de regra. Ele só ajuda a gente a lembrar das coisas que estamos fazendo. Não, ele não é advogado. Ele é enciclopédia. Exatamente. Bem melhor do que um advogado, inclusive. Sim, não. É outro nível, entendeu? H pessoa que, tipo assim, você fica confortável. Tipo assim, nossa, eu não tô esquecendo de nada. O Ederson não. Iago, YH. Boa noite, boa noite. Ah, é, peraí. Deixa eu aproveitar que nós tivemos alguns seguidores novos. O Ian Lepin. Muito obrigado pelo follow. O Zion Gomes. Muito obrigado pelo follow. Nordestinos. É, R, N, Wals. Nossa, muita coisa aqui. Muito obrigado pelo follow, rapaz. Ó. Vamos aguardando o Pita com a sua refeição esterilizada. Pita com a sua refeição esterilizada. Pita com a sua refeição esterilada. É, podem puxar um assunto aí de masmorra e tal. O que vocês gostariam de conversar sobre? O que a gente acha de bicho esse pio? Cara, o rango do Pita chegou no momento que não dá nem pra fazer, tipo, parar o corte da gravação do episódiozinho, sabe? Aham. Se você chegasse dez minutinhos depois, ia ser ótimo. Desculpa, pessoal. Voltei. Aê. Então vamos lá, Pita. Um disclaimer meu que eu errei a posição do mapa. Mas a gente pode colocar isso como parte da narrativa. É, tinha um cara ali. Tinha um cara ali e isso desviou a sua atenção por um momento. Quando você viu esse cara, a sua prioridade foi... Matar o cara. Matar o cara. E após... Após você executar o nobre coleguinha... Uhum. E a sua mente ficou um pouco mais tranquila... Uhum. E os seus... Os seus instintos, mas os seus sentidos... Ficaram um pouco mais soltos... Aconteceu isso, meu amigo. É vela. Senhor. É vela. O que que tá revelando? Que eu não tô vendo. Eu também não tô vendo ainda, não. Agora veja. Ah, olha ali, ó. Olha lá. Beleza, então assim, eu vou voltar pra lá. Certo. Mostrar pra galera. Ah, com certeza, né? É uma porta de empurrar, é o quê, exatamente? Cara, quando você... Quando você termina de executar o cara... Vamos lá, vamos melhorar um pouco essa situação aqui que a gente... Se atrapalhou. Uhum. Mas vamos lá. A gente não, né? É, eu. Quando você terminou de executar o cara... E aí, baixou a adrenalina... Sabe aquela coisa do... Você pegou... Pegou... Aí fez aquele... Ué? Aí você vê que... A parede... Ela tá bem parecida, mas você vê que é meio que como se fosse uma imitação. Aquela parte ali... Não parece que é um segmento normal. Parece que é uma pintura, um corte estranho. E aí você olha pra baixo, você vê que tem aquelas... Aquelas marcas, umas pedrinhas soltas. Como... Meio que fora do padrão do que você normalmente tem visto durante esses minutos que vocês estão dentro da masmorra. Minutos não, a gente já tá... É, vocês dormiram aí, verdade, essas horas. É, foi muito tempo que a gente tá... Muitas horas, isso. A Karina até perguntou se a gente ainda tava aqui. A gente ainda tá aqui. Eu vou abrir então a parada. Vou fazer um sinal pra eles e vou abrir essa porta. Beleza. Você encosta na porta. Você dá uma leve pressão. Da mesma forma que você fez na porta. Pra vocês entrarem nessa masmorra. E com muita força. E aí você percebe o que a menina falou pra você. Você vai fazendo muita força, empurrando. E aí ela vai fazendo aquele barulho de... De pedra raspando na pedra. E aí você vê um corredor. Um corredor mais largo do que os que vocês estavam acostumados. E a cada trecho desse corredor, vocês veem uma pilastra de madeira, igual a outras, sustentando o teto. E... Só que esse corredor, ele tá muito inundado. Se a... Você percebe que a água é um pouco mais funda. Tipo, bate na sua cintura. Quando você meio que olha, assim. A Chila já ficou... Meu Deus do céu. Nem fodendo. E... Vai dar crau desse lugar aí. E ele é bem extenso também. Então quantos quadrados? Eu vou... Olha só. Eu não tô podendo mexer no mapa aqui, porque eu tô esterilizando a comida, cara. Tranquilo. Ou a embalagem. Não, tranquilo. Só me diz quantos... Eu tô protegendo essa porta. Quantos quadrados você consegue enxergar no escuro? Eu consigo enxergar 120... Não, 60 feet. No escuro. Isso são... Cada feet, 30 quadrados. 36 metros, né? 30 quadrados. 30... Não, não. Calma. Calma. São 6 quadrados... São 6... 30 feet são 6 quadrados. Então eu consigo enxergar 12 quadrados na minha frente. Passei direto. Então... O quanto... 12 quadrados? 12 quadrados. Ah, então tá tranquilo. Enquanto ele tá abrindo o caminho e tal, puxando essa porta de pedra, mas nunca mais ajudando ele, eu peço pro Rogar, é... Tipo, tipo, chamo ele. E falo... Bota ele aqui. Eu falando pro cara que morreu, né? Falo pra botar ele nesse canto aqui, ó. Sentadinho, como se ele estivesse... Dormindo. Saca? Pra caso alguém venha verificar esse cara depois, demore a perceber que ele tá morto na escada, entendeu? Pô. É ótimo. Disfarça. Bota ele sentadinho aqui. Agora, agora, Zinedine, que você identificou a passagem, claramente, esse cara que tinha sido deixado, ele tava tomando conta dessa passagem, sacou? Ele tava de olho na passagem. Eu... Eu... Tô achando que isso aí vai ser... Tô achando que isso aí vai ser... Tô achando que isso aí vai ser zica. Isso aí. Tô achando que isso aí vai ser coisa boa disso aí, não. Mas... Eu vou fazer sinal pra galera de que eu vou. Eu vou mandar aquele... I'm going in. Sabe qual é? Eu vou... Ô, Pita. O negócio já não vai ser bom quando o nome da aventura é Descer da Verna. Descer da Verna. E a gente tá há tanto tempo na dungeon que a gente... Quando a gente lembrar que vai ter uma verna, vai ser uma surpresa. A gente vai cair lá, meu amigo. Você não tá entendendo. Vai cair da dungeon. Da dungeon. Estão descendo já, cara. Então assim, eu vou andar. Beleza, eu vou andar pra lá. E eu vou andar, só que assim, cara... Um terço do meu passo normal, porque eu vou ficar atento pra ver se tem buracos, armadilhas, coisas do tipo, nesse pedaço aí mais fundo. Então eu quero que você faça duas coisas. O teste de furtividade. Eu vou botar aqui mais ou menos. E... Tá. A furtividade. E o de percepção. Vamos primeiro pra percepção. Tá bom. Hein? Não foi muito bom. Não. Foi oito total. A furtividade que a gente vai ver agora... É o esculacho, né? Nem tanto. Também foi ruim. Beleza. É, foi ruim, mas é toze, né? É, tá ótimo. Vai lá. Ser furtivo com água até a cintura é meio difícil, vamos ser honestos. Pois é, né? Pois é, o jogo sabe onde eu tô. Isso aqui é foda. O jogo dá o caos dos dados, sabe? Exato. Exato. Bom, eu vou... Tá, vou seguir. Eu vou pedir pra... Eu vou ver se a Maya e o Hogar me acompanham. Eu vou acompanhar no mesmo esquema. Perfeito. Só... Só lembrando, tá, Paulo? Vamos fazer aquele esqueminha de deixar o cara aqui... Deixar o cara aqui sentadinho. Ah, pronto. Deixa eu colocar ele lá, chateado. Como se ele estivesse chorando pela Ace. Isso aí. Amada. Assim que o Hogar se move, eu... Pera aí que, meu... Eu não vou nadar crau nessa porra, não, meu. Eu estive em cima. Zinedine, você... Você entra nesse corredor e você vê os trechos... Você vê os trechos de... Vira o Baby Yoda, assim, pedindo colinho, né? Né. Você entra na... Você entra na... Aquele gato. É. Caralho, o Paulo Coet tá tipo... Diz aí, o aritmético. É. Exatamente. Eu tô... Eu vou esperar lá. Diz aí, o... Aritmético. O su... Porra. Ele quer melhorar a situação, ele piora, filho da puta. Vamos lá? Vamos. Pronto, obrigado. Vai, vai, vai. Cara, quando você entra... Essa água, ela é um pouco mais escura do que a água que vocês já tinham acostumado. Vocês veem... É, agora tô com a porra da aritmética na cabeça. E você vê, Zinedine, que várias tochas boiando em cima dessas águas. Tochas, obviamente, apagadas, né? Água mais escura, você já olha assim, você já não consegue perceber. Você já não conseguia antes, mas agora quando você tenta olhar pra ver se você consegue ver seu pé, parte do seu corpo debaixo d'água, você já não enxerga. Água é bem mais... Mais... A coloração mais escura. Tá certo, mas vem um cheirinho diferente ou... Não, 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 não. O cheiro ainda é o mesmo. Mas várias tochas apagadas. Significa que a galera entrou aqui com tocha e afundou por algum motivo. A tocha boiou. Eu vou dar uma empossada aqui. Tomou um escorregão, hein, fica esperto. Portinha. Hum. Pior é que a gente vai ter que voltar e olhar as tuas portas debaixo depois, tá ligado? Hum. Não, e tem coisa lá no começo, tá ligado? Nossa. Não, eu tô assim. Nossa, mas não tem fim isso aí. Meu Deus. E agora? O que é que vocês vão fazer? Eu não vou abrir as tuas portas. Não vai abrir. Não vai abrir? Não. Não agora. Mas eu vou ficar andando com um terço da minha velocidade, com o maior cuidado possível que eu puder ter. E aí eu vou vir pra olhar o que tem aqui. Paulo, quando eles estão na frente, eu quero fazer um negócio. Eu quero mandar um globo de luz pra cá e afundar ele debaixo d'água. Pra ver o quanto ele consegue iluminar. Caraca. Porra, excelente. Puts. Vamos fazer um teste de... Inteligência. Ou... Não, não, não. O teste da sua magia. Do seu coisa mágico. Você é feiticeiro, deve ser... Acho que é carisma, né? Carisma. É. Não faz um teste... É, eu acho que eu sei. Faz um teste de carisma, como se você estivesse lançando um feitiço. Beleza. Eu vou rolar aqui na mão, tá? Tá tranquilo. Enquanto fosse o... Tá, como se fosse o... Beleza. Porra. Cara, beleza. Você faz o seu comando e um dos globo de luz... São quantos que você controla? São três, né? Quatro. Quatro? Um deles, né? Você... Ele desce, faz um movimento retilíneo, assim. E entra assim... Ele entra na água sem fazer nenhuma ondinha, nem nada, sabe? E aí, ele... Ele ilumina. É como se fosse uma água escura mesmo. Uma água de um rio escuro, sabe? Que é escuro pra ser escuro. Nesse caso aí, é uma água suja. Mas, assim... Você não enxerga nada de... Nada fora do comum, sabe? Então, eu joguei o globo ali pra eles aí que estão enxergando, que estão dentro da possilga ainda... Ver se vê o fundo, ver se vê o... Ah, tranquilo. Assim... Tá. É mais pra eles. É, mas... Beleza. É, você não... Ele não revela nada... Um buraco, alguma coisa que vá causar algum problema pra vocês, não. Movimento? É, nada que vá resolver, ou de repente uma armadilha, alguma coisa assim. Beleza. Eu deixo lá. É tranquilo. Beleza. Eu deixo lá. Tá. Eu vou dar essa pescoçada ali pra ver o que tem ali. Beleza. Zinedine. Seguinte. Deixa eu até mudar a tela aqui. Quando você vai se aproximando desse... Dessa esquina aí que você vai querer dar a pescoçada, você começa a ouvir barulhos. Barulho de combate. Hum. Tá boa. De porradaria estancando. Quando você encosta na parede e dá uma pescoçada... Deixa eu até ver se é isso mesmo. Ah... Você vê... Um corredor. É... Maior até do que esse que você está. Você vê 12 quadrados, né? Uhum. Não. É... É, é 12 quadrados. 12 quadrados. Beleza. Tranquilo. E quando você olha... Você aperta o olho, né? Já não... Cara, você faz... Caraca, o que está acontecendo ali? E você vê uma figura se movimentando. E... E ela se movimenta rápido e de repente troca e aparece uma outra. Você tenta apertar o olho pra ver se enxergar direito. Mas... Ao seu entender... Você está vendo... Parece que tem duas pessoas brigando. Hum. Vou revelar aqui parte... Do que você está vendo. Eita. Experimentado, hein? O que é o regime aqui, tá? O regime embalsamado em álcool, né? É igual uma... Porra, maluco. O regime desceu aqui... Ofendendo a minha alma, mano. Minha cabeça foi pra uma daquelas montagens do gaveta, cara. E o regime desce... Filha da puta! Porra, foi doído aqui, cara. Ainda bem que não tem câmera, que eu não queria que vocês vissem eu chorando. Porra. É mesmo que a gente perde os stickers, né, cara? Porra, porra, porra. Resolve essa câmera aí, mano. Ah, porra. Vou comprar uma camerazinha. Está com medo de virar stickers de novo? Não, eu já tenho quantos? Eu já tenho... Três. Três, só? Três ou quatro? Três ou quatro, cara. Cara, é isso aí que você vê. Isso daqui... Peraí, deixa eu só... Marcar. Parece uma arena? É, mais ou menos. É uma sala gigantesca. Inclusive, dá até pra revelar um pouquinho mais. Uma sala toda inundada. Uma assombração e o Cavaleiro do Biquinho. Tá revelando até um pouquinho mais do que dá pra enxergar. Cara, isso aqui é um corpo boiando. Esse primeiro aqui. É um corpo boiando. E esse cara aqui... Volta e meia, ele... Você tá mal, você tá enxergando o que tá acontecendo aqui. Mas volta e meia, ele desaparece da sua visão. Aparece outro cara. E aí, meio que troca de novo. Eles estão em franca porradaria. Esse cara aqui. Um outro cara. Vocês estão em porradaria. E aí, em porradaria, assim... E eles viram. Vira de um lado. Só que você tá apertando o olho, assim... Você não tá conseguindo entender muito bem. Tá escuro. É, óbvio, tudo bem. Você enxerga no escuro. Mas aí, tá meio que no limite do que você consegue enxergar, sacou? Tá bom. Eu vou tentar... Eu posso tentar fazer um check... Um novo check de stealth pra me aproximar sem ser visto? Porra, massa. Posso? Vai lá. Valeu, cara. Eu vou tentar, hein, ver o que que vai pegar. Foi bom. 22. Foi bom. É... Tá. Eu vou fazer um sinal pra... 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 O que que... Ó, tá. Vou te explicar o que que tá passando na minha cabeça, tá? Rapidão, rapidão. Deixa eu só fazer uma parada. Maia, faz um teste de percepção. Pra cada percepção, caceta. Ah, deixa eu assistir. Perdição, perdoação, perce... Perce... Percepção. Tem a impressão do que eu sei que tá acontecendo. Cara, me diz uma coisa. Eu cliquei aqui, eu não sei se foi... Vocês estão brigando na água. Eu vou explicar daqui a pouquinho. Eu cliquei aqui... Ah, foi. Nossa, mano, demorou para um caceta. Maia, você começou a perceber também o som do combate. Ok, eu vou me aproximar, mas eu não vou seguir o Zenedine. Eu vou ficar só esperando, assim, sabe? Tentando ver se eu vejo ele. Pronto. Vejo... Observar ele, mas não vou seguir. Vamos lá. Vou falar pra Maia, antes de me destacar, vou falar o seguinte. Perdi, deixa eu só comer meu... Gengibre. 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 Vou falar o seguinte. Gengibre. Desceu. Ela deu aquela bronca. Então, Maia, tá rolando uma briga e eu preciso entender, primeiro, se é algum tipo de treinamento. Porém, se não for, a gente tem grande chance de conseguir um aliado. Eu preciso só me aproximar o suficiente pra entender qual dos dois faz parte aqui do... Da festa, do... Do trio da... 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 Da alegria. Aham. Se liga a fofura. Aham. Tente se aproximar de forma mais... Fica atenta. Ok. E observem quem eu vou atirar a flecha. Tá bom. Esse vai ser o alvo. E aí eu vou fazer um sinal pra ela. E eu vou começar... Eu vou entrar na água, tipo assim... Apocalipse now, maluco. Eu vou deixar pra fora só a besta. Porque eu não quero molhar a corda da besta. Porque eu sei que se ela ficar molhada, a besta vai ficar pior. Valeu, Bernard Cornwell. E aí... Eu vou entrar apocalipse now com a besta na cabeça, assim. E vou ajustar no stealth, me aproximar o máximo que der pra entender. E eu acho que isso deve ser aqui. Pronto. Beleza. Vou liberar pra você. E aí... Vamos explicar o que está acontecendo. Eu imagino que a galera do barulho aqui, o do Lodun, vai ficar pra trás, né? A galera do barulho? Do play, 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 play? É, do play, play. É, é. A gente ficou aqui na quina. Eu sabia que não...